Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? Elon Musk tenta aprontar de novo, vai tentar pumpar outra criptomoeda nesses próximos dias, pessoal. Isso mesmo, já começou já as especulações em cima da nossa queridíssima Flock Inu, que eu espero que esse ano seja listada na Binance. Ela equivale 0,0000033,96, uma queda de 3,04%, tem seu supply aí bem definido, o valor de mercado de 302 milhões de dólares, volume nas últimas 24 horas 23 milhões de dólares, alta de 50% no volume, tá puxando o preço aí da Flock Inu, o Elon Musk, pessoal. Vou até abrir o Twitter aqui para mostrar para vocês o Twitter da Flock. Aqui estamos no Twitter da Flock Inu, esses dias o Elon Musk tentou puxar, vai ter alguma coisa na B-Byte, a Popular Device, Exchange B-Byte, Enable, olha aí, Enable Perpetuals, legal. Flock Inu vai aí sendo pumpada pelo Elon Musk, pessoal. Esse Elon Musk gosta muito de pumpar as criptomoedas, gosta muito de fazer elas explodirem na alta e vai aí tentando fazer com que a Flock Inu dê um pumpzinho aí, provavelmente para ele comprar e vender ou já está comprado e já deve estar querendo vender aí em outra forte alta explosiva da Flock Inu, tá? Então fiquem ligados que quando o Elon Musk começa a se meter no meio de uma criptomoeda é porque vem alta explosiva aí pela frente e ele mesmo faz a queda depois, tá, pessoal? Então muito cuidado, olha aqui um joguinho aí da Flock Inu, tá? Deve ser dentro do Valhalla esse jogo, acho muito legal, eles estão investindo bastante em cinema, em algumas outras coisas, no projeto da Flock Inu, tá melhorando bastante, eu não tinha visto, assim, essa perspectiva de metaversa, achei bastante interessante, gostei, achei legalzinho, hein? Bem divertido para você brincar. Teve aí algumas atualizações, algumas outras coisas, no metaversa da Flock Inu também tem um jogo, tá, pessoal? A Flock tá indo aí trabalhando e trabalhando e trabalhando para que os investidores de Flock Inu botem mais, pô. Saiu a notícia aqui, era o que eu estava falando, Elon Musk disse que a Flock Inu assumiu o Twitter, adivinha o que aconteceu com a Flock? Ele já tá aí especulando, fazendo com que o preço da Flock Inu aí tente pumpar o preço da Flock Inu. A Flock não conseguiu ter essa forte alta que ele tava esperando, tá, pessoal? Flock tá aí brigando na região dos 34, depois de uma forte alta, chegou a bater lá em cima, agora tá brigando aí nessa região, tá? Chegou a ter uma alta aí de mais de 100%, deixa eu ver quanto deu essa última alta da Flock Inu, deixa eu analisar aqui, passar a ferramenta medidora desse fundo até esse topo, ela deu mais de 250 de alta, 261 de alta e agora ele começa a pumpar em um possível fundo, querer pumpar a criptomoeda em um possível fundo, porque se ela voltar pelo menos para o seu topo histórico aí, a gente já tem uma alta de mais de 100%, né, isso mesmo, 100%, 104%, pessoal, o que ele quer é multiplicar a grana que ele deve ter investido aqui nesses fundos e segurar do preço, tá? Então, pessoal, tem que tomar cuidado que o Elon Musk não é peixe pequeno, ele é peixe grande, quando ele começa a mexer no criptoativo, provavelmente ele deve estar vendo um fundo aqui para querer fazer com que a criptomoeda exploda na alta, se ela explodir na alta e romper o topo, ela tem ainda a possibilidade de cortar um zero, porque o alvo desse padrão de Fibonacci, desse pivô de Fibonacci, é muito grande, pessoal, é um alvo brutal, vou falar para vocês, é um alvo que corta um zero, tá, o alvo do semanal, então fiquem ligados, porque se ela vier aqui as próximas semanas subindo, ela pode até cortar um zero, por incrível que pareça, esperamos também que a Binance liste ela, para tudo isso acontecer, ela tem que romper aqui novamente os 41, tá? Trabalhou acima dos 41, é alta e infinita, essa é minha análise para a Flock Inno. Se você gostou dessa análise, dessas notícias, aproveita, deixa um like e torne-se um inscrito aqui do canal, lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, aquele abraço para todos vocês, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.